Olá pessoal, César Teles, Viaje 1. Esse é o nome do canal. Então pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês, mais uma vez, que eu já vim aqui outras vezes, o Instituto Ambiental de Itapipoca. E eu vim mostrar aqui um pouco, alguns animais que permanecem ainda aqui. Outros que estavam já foram soltos e outros que estão aqui ainda permanecem. Então eu vou mostrar aqui para vocês, espero que vocês vejam esse vídeo aí até o final, beleza? Vamos lá. Então, essa parte aqui que eu dou, esse compartimento, são dois compartimentos grandes. Feito, tem esse aqui, vou virar aqui um pouco, e tem esse outro aqui, foram feitos para colocar eles. Então aqui você vê, um tucano, aqui tem um tucano, você vê aqui um tucano muito bonito, mansinho, muito bonito. De outra vez que eu vim aqui, ainda ele estava aqui, ele é muito massa o tucano. Muito bonito. E aqui em cima fica um arara, são várias araras amarelas, com azul. Tem papagaio também, você vê aqui, tem um papagaiozinho manso. Papagaiozinho manso aqui. E eu vou mostrar ali a outra área para vocês, dar uma olhada. Onde tem mais arara ainda. Aqui fica fácil de encontrar esse lugar, né? Aqui fica do lado da exposição. Para você ver aqui, as araras de pertinho. Eles estão comendo agora. Isso aqui está saboreando algumas frutas, acerola. Deixa eu vir até aqui. E até do outro lado aqui para cima. Pronto. Elas têm, estão até em, tem até uns viveiros, né? Vou mostrar aqui mais de pertinho. Ó, tem até uns viveiros. A casa delas, para elas ficarem. Tem uma... Tem uma... Vermelha. Tem um casal vermelho. Você vê que o espaço aqui é até um espaço bom, espaço grande. Aqui era... Era... Antigamente era farmácia, né? Chamava farmácia da prefeitura, né? Ainda tem ainda. Ainda tem ainda ervas, muitas ervas, né? Eu mesmo já vim pegar algumas ervas aqui para fazer chá, né? O pessoal gostava muito de pegar ervas para fazer chá, para gripe. Então, aqui fica facinho para você vir para cá. Aqui fica na avenida, né? Avenida aqui que vem do Cruzeiro. E... É sentido Exposição, né? Que aqui fica do lado do Parque Exposição. E... E fica... A entrada fica quase de frente de um posto que tem na Exposição. Quem vem sentido, descendo para a Exposição, que vem do... É do Cruzeiro, né? Descendo... Que vem no rumo à Exposição. É que vem de lá para cá, é a primeira esquerda. Né? Entrando. Então, aqui eu estou indo na área dos macacos, né? Macaco prego. Tá aí, os macacos são... São vadia. Estou chegando aqui. E eles são até rebeldes, né? Isso aqui está com raiva. Ó. Isso aí está com raiva. Sempre eles acostumam a chamar macaco de Chico. E aí, Chico? Quer comer, Chico? Você quer comer, Chico? Então, está aqui os macacos, né? São vários macacos. Chico, quer comer, Chico? São vários macacos. Aqui na serra, tem algumas serras de tapipoca, que ainda existem macacos, certo? Macaco prego. Segundo, uma pessoa me falou, que, deixa eu ver aqui, se eu dou aqui um zoom, pronto. Você está vendo, essa serra aqui, ó, essa aqui, está meu dedo em cima. Essa serra, ela já era antigamente chamada Serra dos Macacos, que foram encontrados... Tinha muito macaco prego lá, né? E tem outras por detrás dela, né? Tipo... É, para lá. Para lá. Também, macaco também para lá. E outras áreas também, né? Falaram que tinha. Nos dias de hoje, eu não sei. Eu não sei como se encontra, mas foi visto lá muitos macacos pregos. E tem outra serra que fica aqui, sentido... Em Pumazagão. Também lá tinha muito macaco prego. E aí, Chico, beleza, Chico? Está aí o Chico brincando aí. A maioria deles, de muitos que tem aqui, é até da região. Segundo quem falou, né? São macacos aí que são aprendidos, né? Aí pela... Pelo meio ambiente, né? Tem muita gente que não conhece ainda, né? Esse local que fica aqui do lado da exposição, né? Que tem esses animais, né? As crianças gostam muito de ver esses animais. Então, é... Estou mostrando aqui, né? E acredito que pode entrar, né? Que eu entrei, pedi permissão de outras vezes. De outra vez, né? Que a segunda vez... É... Já conheci o lugar. Já vim aqui várias e várias vezes. Mas quando eu vim, era só a farmácia da prefeitura. Aí depois que colocaram esses animais... É... Que eu soube... É que eu vim aqui. Me falaram que tinha, né? Aí já é a segunda vez que eu venho aqui... É para mostrar a vocês, né? É que tem esses animais. E as crianças gostam muito de vir... É... De ver esses animais, né? Que estão aqui. Então é uma maravilha. Chico, tá brincando, Chico? É, Chico? Quer sair? Aqui só não pode... É... Quem vier... É colocar o dedo aqui na... Nas grades, né? Não pode se aproximar, não. Porque ele, como são animais, né? Eles podem... Até morder, viu? Não pode se aproximar, não. Porque eles colocam a mão para fora, ó. E aí, Chico? Eles colocam a mão para fora... E não pode se aproximar, não. Tem que ter pelo menos aí um... Um metro de distância, né? Não pode. São animais... Eles podem... É... Morder, né? E tem essas abelhinhas também, né? Tem aqui algumas espécies de abelha, né? Que... Eles têm aqui, né? É... Como eu tinha falado... Aqui, ó. É um canteiro. São vários canteiros, né? De plantas medicinais. É... Sempre teve. De outra vez que eu conheci aqui, tinha bastante. Tinha muito mais. Mas continua ainda, ó. O pessoal ainda vem pegar aqui, né? Para fazer chá. É... Até cheirando, tá? Está cheirando bastante aqui. Porque erva é muito cheirosa. Aqui tem o hortelã, né? Tem a erva cidreira. Tem muita coisa aqui. Ainda. Porque antes aqui era outra organização, né? Então, era... Tinha várias estufas, né? Para colocar. Olha lá o macaco. Os macacos estão ali. Estão brincando. Para invaded- спica. Tem a erva. Tchau. Tem a erva. Tchau. Tem a erva. Tem a aqui. Tchau. Olha só a vermelha que linda. Tucano é muito bonito, viu? Veja só que maravilha de animal. Muito bonito o Tucano. Tem os olhos azuis. Os olhos não, né? Ao redor dos olhos deles é azul. E o olho dele é preto. Tem mais papagaio aqui, né? São vários papagaio. Só aqui tem três, né? Aliás, são quatro aqui onde eu estou. Na outra lá tem mais. Então, pessoal. Estou finalizando o vídeo, né? Estou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrei aqui mais um pouco o meio ambiente, né? Instituto Ambiental de Tapipoca. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vai gostar, deixa um like. Compartilha esse vídeo, né? Para que venha chegar nos olhos de muita gente, né? Beleza? Então, valeu, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo.